Música Referente ao nosso projeto aqui, o projeto Interetex, é um projeto de cunho educacional, esportivo e solidário. Montamos esse projeto aqui envolvendo todas as Etex do Centro Paulo Souza de São Paulo e da Grande São Paulo. E hoje nós estamos aqui com 18 Etex participando do nosso evento. Já tivemos um primeiro sábado, dia 15 de março, agora no dia 12 de abril e teremos mais três sábados. Dia 26 de abril, 17 e 24 de maio. Estamos com aproximadamente 3 mil alunos envolvidos nessa atividade educacional vinculada ao Centro Paulo Souza. Música É a primeira vez que a gente treina junta. Então a gente, juntas, então a gente não sabe se vai ser bom ou ruim. Mas a gente espera que cada vez melhore mais e que se tiver o próximo ano, a gente seja melhor do que esse ano. Eu acho bom, tanto para os alunos quanto para os professores e as Etex. Tem gente que nem conhecia a Etex aqui, como eu. E eu conheci agora. Música A nossa expectativa é ganhar, como todas, mas se conseguirmos chegar na final está de ótimo tamanho, conseguir representar Osasco. É isso que nós queremos. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma